Rapaziada, é o seguinte, o Vini acabou de ir embora aqui de casa, ele veio visitar a gente Só que por algum motivo, mano, ele foi embora sem dar muita explicação, tá ligado? Você percebeu isso também, amor? Que ele tava meio que apressado pra sair, como se ele fosse, tivesse alguma coisa pra fazer E tipo assim, tudo bem, não precisava contar pra gente o que ele precisava fazer Mas ele não deu nenhuma satisfação, tipo assim, gente, vou lá que eu tenho que fazer isso, isso e isso, nada Ele simplesmente foi embora É, ele simplesmente foi, tipo, nem... E tem tanto tempo que eu não vi o Vini Pois é, eu tô pensando em fazer o seguinte, amor, tô pensando em ir atrás dele Como assim, agora? Agora, ir atrás dele, ele tá descendo, não tá? Tá Ele tá descendo, ele vai entrar no carro, vai embora e a gente pode seguir ele Meu bem, você acha que isso é uma boa ideia? Uai, eu confesso que eu fiquei curioso, eu quero saber por que o Vini tá indo embora desse jeito Inclusive eu fiquei até preocupado com ele, porque se ele estiver precisando de alguma ajuda, eu quero estar lá pra ajudar Meu bem, mas ele sabe qual que é o carro Amor, o nosso carro, o carro que a gente tá usando, ele é muito parecido com os outros que tem na rua Tem vários carros igual os meus que ficam andando pela rua Então, ele não vai achar que é o nosso, tá ligado? Acho que não Acho que não, vamos lá Se a gente for, tem que ir agora, porque se demorar mais ele, a gente vai perder ele de vista Tá, tá, vamos lá Então vamos Rapaziada, é o seguinte, já tamo aqui dentro do carro E pelo que eu tô percebendo, o Vini tá ali, ó Eu consegui sair mais ou menos junto com ele Quando eu vi ele saindo da minha garagem, eu peguei o carro e fui também, entendeu? Olha só, o carro do Vini é o que tá na frente daquele ali, ó Tá até escrito Vini atrás Então vamos lá Ai, meu Deus, ele já foi Ele já foi, ele foi e eu tenho que esperar Ai, meu bem, ele tá lá na frente Calma, calma, vai dar, vai dar pra pegar ele O problema é que tem um carro entre a gente Então, tipo assim, eu teria que tentar passar desse carro Mas talvez esse carro entre pra alguma rua E aí eu vou conseguir ficar mais colado no... Mas por enquanto, amor, ele parece que tá indo pro caminho de casa mesmo Ele não tá indo pra lugar nenhum diferente, não É, meu bem, pior que faz sentido Ai, vai virar Vai virar direito Vai virar direito Ai, essa moça também Tá, tudo bem, não tem problema A gente não tá perdendo ele de vista Isso que importa, entendeu? O problema é se a gente começar a perder ele de vista Mas eu acho que isso não vai acontecer porque ele tá indo bem tranquilo Ó, ele deu seta pra esquerda, pelo que eu vi, tá, amor? Ai, meu Deus, será que ele vai virar esquerda? Lá na frente? Vai, vai virar esquerda Tá difícil de eu... Pera, ali na frente tem uma rotatória Ai, meu Deus, amor, tá difícil de ver ele Tá, tem uma rotatória... Ó, ó, tá virando na rotatória Isso, virou na rotatória Meu Deus, tá Calma Ai, meu Deus, vai entrar outro carro? Não Não Boa Beleza Ai, entrou a moto Entrou a moto da nossa frente Tá, tudo bem Mas agora tá dando pra ver ele direitinho O que importa é isso Tá, entrou ali à direita Outra rotatória Eu não posso perder ele de vista, mano É, mas a gente também não pode ficar tão perto Tá, mas aqui, ó Já conseguimos Beleza Estamos agora atrás dele, ó Estamos atrás dele Beleza, agora é a gente, ó Não tem como perder o carro dele Porque o carro dele é o único que tá escrito fim, né? Atrás É, bem específico Pra onde você acha que ele tá, hein, amor? Ah, meu bem, eu não tenho a mínima ideia Tá virando à direita Pô, tá virando à direita Deu certo pra direita Tá virando à direita Você acha que a gente tá muito perto? Não sei, meu bem Acho melhor você dar uma folguinha Senão ele vai desconfiar Ah, talvez seja melhor ter um carro entre a gente Porque se eu ficar atrás dele o tempo inteiro Ele vai descobrir Ou pelo menos ele vai desconfiar Até alguém seguir nele Mas tudo bem Eu vou fazer o seguinte Uma coisa que eu sempre faço que funciona É abaixar isso aqui, ó É verdade Porque aí Porque aí Tipo assim, o nosso rosto não fica tão visível pra ele, entendeu? Eu tô vendo ele aqui pela pontinha aqui de baixo Ele não consegue viajar Ó, tá virando à direita Tá virando à direita Tá virando à direita Beleza Meu Deus Deixa eu virar também Só não posso perder ele Agora, tá estranho esse caminho, tá? É, tá diferente Porque o caminho pra casa dele não é esse aqui Ou seja, ele não tá indo pra casa dele Se ele saiu correndo e não tá indo pra casa Pode ser que ele esteja indo encontrar alguém, amor, será? Meu Deus, será? Mas aí não era pra gente estar atrás dele, né? Porque aí Pô, ele tem que ter pelo menos privacidade Mas tudo bem Se ele tiver indo encontrar alguém A gente vai embora, pode ser? Pode Gente, tá estranho, velho Ele tá parecendo que tá indo pros lugares meio bizarros, tá ligado? Ele tá virando à direita Ih, amor Ele vai pegar a avenida Ele vai pegar a avenida Tá, essa avenida pelo menos leva ele pra outro lugar Só que o problema é que Pra ir pra casa ele realmente não tinha que pegar essa avenida Se ele tá pegando essa avenida é porque ele tá indo pra outro lugar Ó Ai, meu bem Então onde será que ele tá indo? Não sei Não sei Ai, não vamos parar no sinal Torce pra gente não parar no sinal, tá? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele não pode passar Beleza Tá, ele não passou Tá Eu poderia entrar ali e ficar parado do lado do carro dele Porque tem uma pista vazia ali Eu não vou fazer isso porque se eu parar do lado do carro dele ele vai me reconhecer, tá ligado? Então, calma Vamos ficar assim Eu vou tampar um pouquinho o meu rosto E eu te recomendo fazer o mesmo, tá amor? Porque a gente tá parado bem atrás dele Olha ali Meu Deus, ele tá muito perto É, é justamente ele que tá aqui na frente E tá dando senta pra esquerda Ou seja Vamos virar pra esquerda junto com ele Tá, tá Andou Saímos do sinal E agora, pelo visto Ele tá entrando aqui na avenida Beleza Ó Foi pra do meio Vai pra lá Vai pra direita, meu bem Ai, meu Deus Ele tá indo pra direita? Tá Por que que tá indo pra direita? Eu não sei Eu não tenho a mínima ideia Ó, outro sinal Pelo menos ele parou também Ai, mano A gente tem que tomar cuidado Porque nessa avenida tem muito sinal É, o problema é o seguinte Agora A gente realmente tá de novo Com o carro entre a gente Olha lá Tem dois carros Tem o carro dele na frente E tem o carro no meio Tá, mas pelo menos A gente não tá perdendo ele de vista, amor Sim Isso que importa E assim vai ser mais difícil De ele desconfiar também É Mas aqui Eu tô achando que Ele tá muito estranho, amor Eu tô sentindo que ele percebeu Que a gente tá seguindo ele, tá? Será? Ó Meu Deus Deu a direita Do nada ele deu seta Deu seta Ele vai entrar à direita? Não Não sei Olha, ele tentou Você viu o que ele tentou fazer? Ele tentou desprestar a gente Meu bem Ele deu seta fingindo que ele tá pra direita E não entrou Então ele percebeu Ó, ó Ele tá preando Será que ele vai entrar aqui? Ué? Entrou Entrou Entrou, beleza Tá Beleza Onde ele tá indo? Eu não sei Esse nem é o sentido certo Do negócio Ele entrou no estacionamento Ele entrou O que ele tá fazendo? Será que vai estacionar? Ai meu bem Ó Tem de duas opções Uma só Ou ele chegou aqui E aqui é o destino final dele Ou ele entrou aqui pra despistar Gente, amor Ele vai virar à direita agora Olha lá Ai meu Deus Eu acho que foi pra despistar Não faz sentido Ele acabou de almoçar Tá, mas aqui é um estacionamento Que tem saída pras duas ruas Pode ser que ele esteja saindo agora Pra rua de lá, né? Ele vai virar aí à esquerda E deve sair na rua ali agora Então pode ser que não tenha sido pra despistar Às vezes ele realmente só tá Sei lá Fazendo um caminho diferente Ah meu bem Foi pra despistar Ele tá rápido Ele não entrou Ele não foi pra pista Ele continuou no estacionamento E olha só Tem várias vagas que dá pra ir parar o carro Ou seja Ele não tá procurando vaga Ele tá despistando a gente Ai meu Deus Não saiu Não saiu Voltou do estacionamento Ele tá dando voltas dentro do estacionamento Ai meu bem Por que que sempre as pessoas dão voltas dentro do estacionamento? É porque é o lugar mais fácil de a gente perder de vista, né? Exatamente Tem muitos carros Tá, mas ó Ainda tá aqui Beleza Lá no estacionamento ainda Calma A gente não pode ficar muito perto também Se ficar muito perto Ele vai reconhecer que sou eu É verdade Meu bem Faz sentido Porque ele já percebeu que tá alguém seguindo ele Mas ele ainda não sabe quem é Virou esquerda Eu vou ficar um pouquinho mais distante, tá amor? Boa Mas não perde ele de vista Não Não vou perder Olha lá Saiu Saiu pra rua agora Saiu pra rua agora Tá Temo que ir agora Temo que ir atrás Temo que ir atrás Beleza Ai Beleza Tá Tamo na rua junto com ele agora Ó, vamos meu bem Já que ele percebeu Ele vai tentar te despistar de todas as corras Ó, ele acelerou bem Nossa, ele acelerou muito, amor Ele tá indo embora Meu Deus Ele tá indo embora Tá, mas não tem como Não tem como Tem carro na frente dele Ele não consegue acelerar tanto Beleza Mano, ele percebeu que a gente tá atrás dele, amor Agora eu preciso de atenção total Vamos lá Ó, tá ali Tá subindo ali Meu Deus do céu Ai, mano Se ele virar pra direita Ele vai voltar pro ponto início Se ele virar pra esquerda Aí a gente vai ter que tomar muito cuidado Porque tem chance da gente perder dele total agora Ó, ó Entrou pra rua Meu Deus Entrou Eu vou ter que esperar o carro passar Meu Deus do céu Eu vou ter que esperar o carro passar Ele tá lá na frente Ai Vai, 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 vai Pronto, pronto Boa Vai, vai Amor, eu não tô reconhecendo onde a gente tá Que bairro que é esse? Eu não tenho noção Ó, tá ali na frente, ó Eu ainda não perdi ele de vista Amor, pelo amor de Deus Fica de olho Tá Fica de olho Ó, eu acho que ele não vai virar à direita Quer ver? Vai virar? Virou Não Não, viu? Caraca, ele despistou, velho Deixa eu falar Quer dizer, ele tentou despistar, né Mas não conseguiu Tá, beleza A gente tá aqui ainda Tá, tá, tá atrás dele Ai, tem que quebrar a mola Meu Deus do céu, amor Ele tá bem na frente Ele tá acelerando, amor Pelo menos ele ainda não passou do limite de velocidade da via Mas ele tá acelerando muito, tipo assim Agora não tem nada na frente dele impedindo ele, meu bem Vai virar a esquerda? Vai virar a esquerda Não virou? Ah, ele tá dando festa pra enganar Ele tá tentando enganar a gente, velho Meu Deus do céu Amor Tá, vamos lá Amor Tem que quebrar a mola Carro atrapalhou Calma Tô quase perdendo ele de vista, tá? Ele tá muito rápido Eu acho que o carro dele é mais rápido do que o nosso Vamos lá, vamos lá Ele tá lá embaixo Ai Não posso perder ele de vista Tá, meu bem Vai logo Não posso perder ele de vista Calma Não posso também atingir o limite de velocidade da via Tá Ele virou a esquerda ali agora Ai, meu Deus, amor Eu preciso esperar Eu preciso esperar Eu não posso ir Tem muito carro Olha lá Ele tá lá no fundo Meu Deus Meu bem Ah, mano Ah, um caminhão Como é que eu vou fazer agora? Eu não sei Mas vai logo Perdi ele de vista Perdi ele de vista Ele pode ter feito várias coisas Ele pode ter virado Ele pode ter ido reto Ah, amor Eu vou tentar virar a esquerda Tá Sei lá Não sei pra onde ele pode ter ido Mano, eu perdi ele, amor Perdi de vista Vamos ver se ele virou a direita Não A esquerda Amor, ele ali Ele ali Ele ali Boa, boa, boa Caraca, chamo Estamos de volta Estamos de volta Beleza Tá Entrou a esquerda Ih, tá dando a volta no quarteirão Mas agora que eu sei o que ele fez Eu não vou perder ele de vista mais Não vou A gente não pode perder ele de vista agora Beleza Meu bem, vai Beleza Quebrou A gente encontrou ele por muita sorte Caraca, amor Qual que era a chance, velho Ó, ele vai virar a esquerda, cara Ele deu seta e tirou a seta Ou seja Olha lá, deu seta de novo Entrou a esquerda Aqui tem um pare Deixa eu ver se vem carro Não vem Vambora Ah, aqui ele não despista mais não, tá Ó, tá dando seta pra direita Dando seta pra direita Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver se ele realmente vai virar a direita Ó, já dava pra ele ter virado Se ele não virou é porque tá lá Ele acha que engana, amor Ele acha que engana a gente Não engana não Não engana não Estamos atrás E ele acelerou Ele acelerou bem, tá Sério Mas pior que agora a gente não vai ver mais pra onde que ele ia Porque agora ele percebeu É verdade Atravessou Não virou direito Vamos lá também Beleza Ih, amor É uma rua sem saída É uma rua sem saída Ah, meu Deus Temo que sair daqui Meu bem Ai, olha lá O que ele tá fazendo? Ai, viu a gente Viu a gente Amor, ele viu Viu Ele te viu Olha lá Dá uma buzinadinha Oi Eu acho que ele viu que é a gente Ele viu, meu bem Tá Ai, meu Deus do céu Amor, o que a gente fala agora? Eu tô com vergonha Ah, meu bem Fala que você foi sair pra ir no supermercado e viu ele Não, é a segunda vez que a gente segue ele, amor Ai, meu bem Eu não sei É Olha quem tá aí Você quer dizer que o senhor tava me seguindo Eu? É Claro que não Eu tô indo pro supermercado ali Comer Uma rua sem saída Você percebe Ah, velho Ah, eu te trouxe pra cá porque eu percebi que o senhor tava me seguindo Mas você sabia que era eu? Lógico Você sabia que era eu? Não, na verdade, assim Depois de um certo momento eu percebi que era você Na verdade, eu entrei no estacionamento e vi que tinha um carro parecido com o do Brenner, né? Atrás de mim Ah, velho, ele já sabia No estacionamento Oh, então você trouxe a gente aqui justamente pra... Porque não tinha como você escapar, né? Só se você for o espaço Não, você foi esperto Né? Você foi esperto Você entrou numa rua sem saída Só pra desmascarar Certeza Mas tá, mas aonde a gente tá? Eu não conheço esse lugar Você também não, né? Não Você só veio Só vim Vamos embora? Vamos voltar lá Deixa eu te explicar Por que você quis sair de lá de casa correndo, então? Tá, na verdade é porque eu tinha... Pera aí, não Fala aqui que tá todo mundo querendo saber O que que você foi fazer? Então agora vamos colocar no GPS Porque eu não sei onde a gente tá E a gente precisa voltar pra casa urgente, tá? Tá bom E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau